Música Essa turma já entrou para a história do Sebrae São Paulo. Ela é a primeira do programa de desenvolvimento de startups digitais nas instalações do Palácio dos Campos Elísios, onde funciona o Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo. Entramos para a história como a primeira turma de startups a atuar aqui dentro e isso para nós já inicialmente foi fantástico. O programa traz 10 startups em fase de validação. Então a atividade de hoje, a gente está resgatando o modelo de negócio deles, a gente reestrutura o Canvas, traz Persona, traz mapa de empatia e a partir daqui até final de junho, final de julho, que são os 4 meses de programa, de agora até julho, a gente trabalha na fase de aceleração da startup, voltado a captar novos clientes, aumentar faturamento, validar novas ideias e assim por diante. Nas mesas, mentores ajudam nas atividades de modelagem de negócio. Batalhamos muito para poder entrar para o programa esse ano e toda a metodologia, todas as técnicas, tudo aquilo que a gente vê no programa é vital, tem sido vital para o aprimoramento e para o crescimento da nossa startup. É um projeto muito interessante, onde você realmente vai formatar todo o modelo de negócio junto com os seus mentores, vai ter as mentorias. Então assim, é de um grande valia para a empresa, né, que está nesse processo de crescimento, de validação do seu produto. A startup de Cintia é um ponto eletrônico, que funciona por reconhecimento facial. É um aplicativo que você instala no celular e através do celular, o funcionário, ele bate o ponto com a face dele, somente com o rosto. Nós fazemos a gestão da venda e a armazenagem de móveis eletrônicos e eletrodomésticos. E aí nós fazemos a intermediação e a gestão do processo de vendas. Boa sorte então, que nada desaponte a primeira turma do programa de startups digitais instalada nesse local histórico.